Ele é exaltado, ele é exaltado no céu e no marido Ele é exaltado, para sempre exaltado no seu nome Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre entrar Terra e céu, o que vive em seus danos pode Ele é exaltado, ele é exaltado no céu Ele é exaltado, ele é exaltado no céu Louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado no seu nome Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre entrar Terra, terra e céu, o que vive em seu santo nome Ele é exaltado, ele é exaltado no céu Ele é exaltado, ele é exaltado no céu Ele é exaltado, ele é exaltado no céu Louvarei, ele é exaltado no céu